Eu costumo orientar os alunos aqui para quando eles forem montar o horário de estudos, eles levarem isso em conta. Então, para evitar a procrastinação, para evitar se perder em meio a atividades que dão uma satisfação no curto prazo, mas que vão custar caro lá na frente porque foi procrastinação, eu oriento os alunos a montar o horário de estudos assim. Primeiro, você marca na sua grade de horários aqueles horários que você não pode estudar, que são horários de se alimentar, eventualmente a pessoa tem que ir ao médico, a pessoa frequenta a igreja, então ela tem o domingo de manhã para ir na igreja e é só esse horário que ela tem, e aquilo para ela é super importante, é uma questão que vem de muitos anos e tal, desde a infância, então eu coloco na categoria de que não pode estudar, então alimentação, médico e para alguns casos até a igreja. Então a pessoa não pode estudar naquele horário. Depois que ela marcou aquele horário, sobram os horários que ela pode estudar, mas entre esses horários que a pessoa pode estudar, tem aqueles horários que ela não quer estudar. Tipo, eu, Bruno Gomes Werneck, não quero estudar na quarta-feira de noite. Por quê? Porque tem jogo do Campeonato Brasileiro, então eu vou lá e marco. Eu não quero estudar na quarta-feira de noite. Eu, Bruno Gomes Werneck, não quero estudar segunda, quarta e sexta de manhã. Por quê? Porque eu faço caminhada, sei lá, né? Faz com que eu sou mais jovem, eu faço corrida. Então são horários que eu não quero estudar. Depois que eu marco todos os horários que eu não quero estudar, sobram apenas os horários que eu posso e quero estudar. E aí eu estudo e ainda separo um tempo livre, justamente para ter as distrações, né? Então esse horário que eu não quero estudar é uma distração. Eu posso me distrair sem peso na consciência. O horário que eu separei para tempo livre também eu posso fazer o que eu quiser, inclusive jogar Age of Empires sem peso na consciência. Porque não era para estar produzindo mesmo, né?